Galera, a empresa está fácil, estão aqui hoje instalando um sensor de estacionamento no Nissan Sentra, vou dar uma dica aqui para vocês aqui, para vocês marcar os posicionamentos para fazer a furação no carro, vocês vão estar sempre pegando como referência, é uma lanterna, aqui o pino do porta-mala aqui, é sempre uma referência central para você iniciar aqui, para que não fique torto, o ideal é que tenha 40 centímetros de um ponto até o outro, então você pegando aqui o ponto central como referência do pino do porta-malas ali, do batente, você vai medir 20 centímetros de um lado e 20 centímetros para o outro, então logo vão ter 40 centímetros de um ponto ao outro, e aí você vai pegar mais 40 centímetros de um ponto ao outro, tem sempre como referência igual aqui, a gente pegou a quina da lanterna, né, porque aqui na curva ele já começa a ficar baulado para a lateral, então ele ia ficar pegando obstáculos da lateral, então você tendo sempre um ponto de referência, é bom você também, se for um carro que já tem um ponto, um carro que já saia com o sensor de estacionamento original, você olhar na internet, pesquisar, para já ver os pontos onde vão, para ter uma referência assim, né, correta, e também outra coisa, observar sempre por trás, por trás lá do paraxó, se não tem algum obstáculo de ferro, de metal, algum isopor que vai impedir de depois que você fizer o furo, né, o sensor não ficar pegando lá por trás, porque hoje eles são bem pequenos e a espessura aqui, ela tem que passar livre lá por trás, é, usar sempre, né, o serra-copo que vem já no kit, para não ficar folgado, nem apertado, usar sempre o serra-copo correto, e outra dica aqui também, é o visor, o visor, sempre que você pegar um carro que tenha o retrovisor interno, é, plano, é, a gente coloca sempre em cima do retrovisor, aqui ó, vou mostrar no interior do carro aqui, por exemplo, nesse caso aqui ó, a gente vai estar colocando ele aqui ó, em cima do retrovisor, é, e passa a afiação por cima mesmo do forro, dando acabamento, porque alguns carros que a gente tem colocado ele aqui em cima do painel, quando o carro fica exposto ao sol, costuma derreter, né, o visor, por causa, ele não suporta a caloria, então o carro que tiver o retrovisor plano, você, né, comente com o cliente, o dono do carro, que é uma sugestão aí que a gente dá também, aqui agora a gente vai, é, vou furar e colocar eles, e vou ir mostrando aí para vocês aí, então é uma dica aí que a gente vai dando, para vocês marcar, para ficar tudo correto aí, para, que não fique torto, que não fique a diferença, a distância de um para o outro, seja sempre medida e correta, que agora a gente vai furar, ó, aqui para mostrar para vocês aqui, sempre ter cuidado com a broca, né, para não arranhar a pintura, e aqui como eu falei, ó, sempre a gente já olhou lá por trás, né, a espessura, não tem nada lá, nenhum obstáculo de ferro, nenhum isopor, aqui também a gente retirou a lanterna aqui, por trás aqui do carpete, você está identificando os fios, né, você vai ligar um negativo e o fio da lâmpada de ré, o módulo, a alimentação dele é apenas isso, né, um negativo e você pegar o fio positivo, que quando aciona a luz de ré, vai alimentar o módulo, para quando engrenar a ré, ele acionar o módulo e ativar o visor, né, do sensor de estacionamento, então é isso aí galera, a gente vai dando uma dica aí para vocês aí, é, para vocês que estão instalando aí o sensor de estacionamento no carro, é, não esquecer as dicas aí de distância, né, olhar os obstáculos por trás do, 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 lá do para-choque, se tem alguma alma de ferro, alguma coisa, para não ficar pegando, e qualquer dúvida aí, vocês mandam as perguntas aí para a gente aí, beleza, aí mostrando para vocês aí, ó, os quatro pontos no lugar já, diferença, né, 40 centímetros de um para outro, bem posicionados, agora é passar os cabos lá para dentro do veículo e terminar a ligação. Aqui galera, outra dica que eu esqueci de falar, ó, você sempre observar que atrás dos sensores sempre tem, né, a palavrinha up, para cima, é o ponto de referência que você deve deixar para cima, esse up deve ficar sempre para cima, ou é com uma bolinha branca, ou até o próprio escrito aqui, você tem que deixar ela sempre na posição para cima, não deixar ela virada, né, para ele não ficar apitando incorreto. Aqui está finalizado, finalizando aqui, né, a gente já fez a ligação aqui, no fio, né, corrente aqui no, no que vem o sinal de ré e o fio preto no negativo aqui. Então, vou só estar colocando o sensor lá, né, ele já vai estar, aí ó, acusando a distância. Então é isso aí galera, dando aí para vocês aí um pouco aí, passo a passo aí, instalação do sensor de estacionamento. Aí qualquer dúvida aí, vocês mandam suas perguntas aí, sugestões, a gente está sempre disposto aí a tentar ajudar os amigos aí, inscritos no canal. Obrigado aí a todos que estão curtindo nossos vídeos e continuem se inscrevendo no nosso canal e aproveitar a oportunidade também, mandar um agradecimento aí ao Francis, da Upcar Tuto, que também está dando uma moral aí para o nosso canal, hein. Valeu aí, Francis. Obrigado aí, valeu galera. Até o próximo vídeo.